Essa equipe de vendas aqui, vocando informática pra você na Vila Mariana. Não tem como vir, não tem problema, compra por telefone. Com certeza, Cláudia. Temos as minhas prontas a atender você por telemarketing ou até mesmo conhecer a nossa showroom. Aqui na Rua Domingos de Moraes. Rua Domingos de Moraes, 1286, pertinho do metrô da Vila Mariana. E agora, quem tá em casa quer saber preço? Preço, um 214, 1.6 GHz, com 256 de memória RAM, HD de 20, monitor de 15 polegadas, apenas 24 de 150. A primeira parcela? Pra 30 dias, aonde você leva gratuitamente uma cadeira e uma mesa pro seu micro, Cláudia. E aqui, ó, você entendeu que qualquer configuração que você queira, você encontra aqui, Vulcano Informática. É só ligar, ouvir diretamente, porque é de segunda a sexta. Das 9h às 19h. Aos sábados? Das 9h às 17h. Rua Domingos de Moraes? 1286, perto do metrô da Vila Mariana. E o telefone? 5575-1440. Vamos repetir o telefone? 5575-1440. Computador Vulcano Informática, certo? Vem. É só vir.